Salve família, como é que vocês estão, cachorro? Seguinte, rapaziada, continuando aqui de onde a gente parou, a última missão que a gente fez foi aquela missão, cara, sensacional, que eu peguei o meu teco-teco e pulei em movimento lá no ar. Chega aí, truta. Ah, não, você, você, você. No ar, eu pulei e entrei no jatinho dos caras e matei os caras que iam matar o truta ali, né? Última missão foi essa, agora a gente tem uma missão dos caras da crash ali, os policiais corruptos para fazer. Norte, sul, leste e oeste, temos um aeroporto no oeste, vamos pegar um avião para ir até lá, porque está longe pra caralho. Fechou, rapaziada, vamos dar aquela cortadinha mágica de leves. Firmeza, rapaziada, estamos chegando aqui na cidade fantasma, Las Brujas. Não consegui vir de avião, estava bugar avião, mas viemos de moto. De novecentas. Hai, hai, não. Beleza, chegaram os filha da puta aí. Estou com o dossiê na mão. Oxi. Ah, porra. Fica alcoolista, hein. Fica alcoolista, hein. Fica alcoolista, hein. Fica alcoolista, hein. E o Oficial vai te perguntar! F***, morre! Porque acho que esse cara, tipo, esse Hernandes, que é o que eles mataram agora, ele tava entregando eles, né? Porque eles são policiais corruptos, fazem os bagulhos tudo errado, pá. Aí ele vazou, saiu fora, falou pro Polaski, que é esse branquelo aí, ficar, cuidar da situação. Aí, ele falou, vejo você na delegacia, né? E você, Carl, CJ, te vejo na próxima vida, como se tivesse tudo acabado, como se eu já tivesse tudo que eu precisava fazer pra eles, tá ligado? Como se eles já tivessem me liberando. Só que eu ia ter que, né, enterrar o mano aí, pá. Aí vocês viram que ele tava levantando, é que ele foi burro, mano. Ele tava levantando, aí quando ele foi partir pra cima do Polaski, ele deu um tirão nele, já era. Aí eu falei pra ele, ô, Ed, é de Polaski, não, é do branquelo. Cara, o Tempini tá usando você, cara, tava usando a gente, né? E você vai ser o próximo a morrer se você... É, você vai ser o próximo a ser morto por ele, cara. Fica ligeiro, cara, não faz isso, tá? Aí ele falou, cala a boca, seu otário. E o... E não é Ed pra você, é polícia, é... Senhor Polaski, né? Officer, como é que é, officer? É, é, Senhor Polaski, né? Polaski é o nome dele. Fucking die. Aí ele correu. E agora tá falando pra eu matar ele. Será que vai ser fácil? Eu tô com uma minigun aqui, mas até eu sair do carro e atirar nele... Tem que fazer um chase aqui agora, uma perseguição. É, pelo jeito não vai ser difícil, não. Eu acho, né? Vamos lá, matar o... O Senhor Polaski, né? Officer, como é que é officer mesmo? Esqueci, rapaziada. Foi mal, foi mal, foi mal. Mas é isso aí mesmo, é Senhor Polaski. Tá, ele tá dando desculpa, falando que... Eu sempre tinha um negócio para mim. Tem que ter um pessoal que ele tinha um espelho e uma espelho e uma espelha. E aí, a pessoa que ele tinha um espelho e um espelho e um espelho. E aí, a pessoa que ele tinha um espelho e um espelho e um espelho. E aí, eu sei que você tem um espelho, que ela tinha um espelho. Eu sei que você tem um espelho e você não vai ficar de mim. Eu não estou mentindo. É o melhor que ele faz. Você deve ter visto sua mãe antes da família. Ela foi uma espelho. Ela era uma espelha. Ela era uma espelha. Não está falando sobre minha mãe. A gente, sabe, é, não. Eles colocam ela na minha espelho. Tá, ele tá falando umas merda aí Querendo me deixar puto e tal E eu não tô conseguindo fazer o carro dele Nem fumaciar, carai Porra, assim fica difícil, rapaziada Tenta travar ele e acertar a minigun Será que eu tenho a minigun ainda? Nossa, o meu carro já tá todo fudido E o dele ainda nada E eu meti bala já nele O foda do GTA San Diz que você não pode atirar pra frente É só pelos lados, mano Nada a ver, truta Você tem que virar a câmera pra atirar Você não pode atirar direto, assim, tá ligado? Isso eu acho zoadão Nossa, é agora, safado Olha que escorno Nossa Vocês viram que bug? Caralho, cena de filme, rapaziada Dá pra roubar alguma coisa dele aqui Olha, eu tinha explodido o carro, carai Vou pegar esse carro aqui Boa, falou Firmeza, matamos então Um dos policiais corruptos E o outro também está morto Quando ele estava morto ali Deitado no chão Eu falei Um último desejo Qual que é o seu último desejo? Aí ele falou Será que eu poderia comer sua irmã? Aí eu falei Seu filho da puta Você é um filho da puta Filha da puta Aí matei ele Quem vai me ligar? Ah, moleque Já tô profissional no bagulho Tá o O Rose tá me Me implorando pra voltar lá Porque, né Aquele cara tá É salvador o nome daquele velho Que tá lá Mantendo eles lá Falou procurar lá Porque a qualquer momento O cara pode matar ele, mano Lembrando que esse Salvatore Foi um personagem muito importante Do GTA Do GTA Liberty City Stories Rapaziada E eu tenho GTA Liberty City Stories Aqui para o Android Foi o último GTA Que saiu GTA 3, né GTA geração 3 Último GTA De Play 2 Que saiu E tipo Os gráficos São melhoradinhos Tá ligado As rodas Os polígonos São mais polidos E tal O jogo é mais redondo Os carros O jogo é mais atual Tá ligado Os carros são mais redondos E tudo mais É um jogo bonito É legal É interessante Só que não tem toda a atmosfera Que um GTA San Andreas tenha Né, rapaziada Convenhamos Mas é um jogo muito bom Eu não sei Eu não sei qual série Que eu vou fazer Trazer para o canal Depois que acabar essa Porque já estamos Na linha final Né, deve faltar Sei lá Umas Umas Zerei Zerei Acho que umas 10 vezes E já zerei Aqui com vocês Nossa Matei logo a polícia Já zerei Bully com vocês A versão de Android Também Nossa Vou pegar aquela moto Ali minha Que eu ganhei na autoescola E Bom Quem é antigo do canal Aí tá ligado E Só que Eu tenho a vontade De zerar de novo Com vocês Rapaziada Faz o que Uns 2 anos De quando eu zerei A primeira vez Com vocês aqui E Sei lá O jeito de capturar A gameplay Era diferente O áudio Era diferente Eu tinha a minha Facecam ali Que é tipo A câmera Mostrando o meu rosto Era um bagulho Muito mais zoado E no começo No começo não Pelo menos até a metade Da série Do Bully Aqui no canal É Era na tela Tá ligado Eu não tinha o controle Ainda Do IPH Que eu uso Tá ligado Porque eu uso Um controle aqui Pra quem não sabe Pra jogar Eu não usava Então os botões Era tudo na tela Era um bagulho Feio pra caralho Rapaziada Então eu tô pensando Seriamente Em trazer de novo Não sei Até porque O meu público É novo também Tem bastante gente Que não acompanhou Então seria interessante Trazer de novo Eu vou pensar Vou ver Eu tenho GTA Vice City Também aqui Vamos ver O que a gente vai Trazer mais pra frente Enquanto isso Vamos continuar A nossa série De GTA Sandras Que é a nossa Atual E principal Falei tanto Que deu tempo Até de chegar Aqui rapaziada Então vamos lá Vamos Ver o qual Que vai ser A próxima Fita aqui Com Rose Ken Rosenberg St. Mark's Bistrô Ah Será que ele vai Comer ela Eita porra Ó Já soa Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Tá, rapaziada. Tá. Rapaziada, então é o seguinte, é... Essa missão a gente vai para Liberty City, isso mesmo, para Nova York, Liberty City onde foi feito GTA 4, onde foi feito GTA 3, GTA Liberty City Stories, vamos para lá, a gente tem que ir para o aeroporto agora, porque a gente vai de avião. Então, a gente chegou ali, o velho estava falando que realmente aquilo que a gente fez lá na fábrica de carne deles realmente deixou os caras abalados, os foreles, né? Que é uma gang da máfia, só que a gente tem um golpe final aí para fazer, a gente tem que dar um basta nessa situação e... Enfim, ele falou, ele está pedindo para eu ir lá para... Acho que deve ser o bunker deles lá, né, tá ligado? O local deles lá, da gangue. Para eu dar um basta, né, neles. Para eu ir lá em Liberty City. Aí ele falou, é... Não, aí eu falei, se eu não me engano, Que eu precisava de uma gangue, né, que eu precisava de uma gangue não, que eu precisava de apoio, suporte. Aí eu falei que os três, os dois idiotas lá e o Rosenberg, Era... Eu vou de avião. Tá. Entendi. Eu falei que os três costumam me ajudar, costumam me ajudar nas missões que eu faço. Só que isso foi uma desculpa para eles saírem de lá. Para eu salvar eles, tá ligado? Antes que aquele velho matasse eles, né, lá dentro daquela sala. Aí quando a gente estava saindo da hora de silva, eu falei, ó, sai fora daqui, some do mapa. Que eu vou lá fazer essa missão sozinha. Aí um dos caras falou, você tem certeza que você não vai precisar da nossa ajuda, cara? Você tá louco? Aí o Rosen, né, cagão pra caralho, falou, não, vamos, entra no carro logo, seu idiota. É óbvio que ele vai conseguir fazer sozinho. Ih, rapaziada, não, não tô entendendo, mano. Entrei no avião aqui agora, ó, e tá falando para eu ir para a Liberty City, beleza. Só que vocês viram que o avião ele tá dando ré, mano. Ó, só se eu seguro o... Mano, o bagulho tá dando ré, mano. Puta, bugou total, rapaziada. Agora fodeu, hein, caralho. Como é que eu vou para a Liberty City agora, rapaziada? Vou ter que ligar para ele aqui e falar, ô, rapaz, eu não vou conseguir hoje não, mano. Porque ele tá tendo um problema com o motor do avião aqui, tá ligado? Beleza, família, agora. É... Eu tava com um jogo de ferramenta aqui, com uma chave de fenda aqui. Abri o motor ali e resolvi o problema do nosso motor. Estava com o câmbio... Travado na ré. Então vamos lá. Estamos partindo para a Liberty City, famosa Nova York. Vamos resolver uns... Uns briscones aí, né, meu? Matar uns caras de umas gangues aí. Uns Foreles. Foreles, se eu não me engano, era uma gangue que era rival... Uma das gangues do enredo do jogo GTA Liberty City Stories. E... Né... Vou colocar uma câmera cinemática aqui? Não. É... E... É muito legal o GTA Sandras ter esse ligamento, essa ligação com o GTA... Liberty City Stories, assim, bem forte, né? A Catalina, que é do GTA 3, na verdade. Só que... É... San Andreas e Liberty City Stories... É... São muito... São muito interligados nessa... Nessa... No GTA em si, né? Pena que no GTA 5 e no GTA 4 não foi tanto, assim, né? Poderia ter alguma coisa, né? Mas... Fazer o quê? Então estamos indo para... Por quê? Não tô entendendo por que o avião tá subindo, mano. Sendo que eu nem tô fazendo nada pra ele subir, caralho. Ó. Subindo sozinho no bagulho. Ixi, eu tenho que atingir uma... Ixi, rapaziada. Eu tenho que atingir um certo... Eu não tô entendendo. Ele tá subindo muito, mano. Eu tenho que... Passar naquela argolinha, né? Parece. Ah, eu tenho que atingir um certo nível ali. Por que eu não consigo controlar a porra da câmera? Ah, agora eu tenho que subir. Ué. Aí, agora sim. Ó. Tá nevando lá, rapaziada. Estamos em Liberty City. Lembrando que o CJ era de Liberty City. Tava em Liberty City, rapaziada. Antes do jogo começar... Antes do enredo de GTA San Andreas começar... O CJ, ele roubava carro em Liberty City. Liberty City. Tá, eu cheguei aqui. Os caras falaram que aqui só pode entrar com um convite. Não posso... É um lugar privado. Ah, é verdade. Só que o senhor Leone não falou isso. Puta, eu troquei a arma sem querer, rapaziada. Puta merda. Peguei essa bosta aqui que eu não gosto. SMG. Rapaziada, desculpa os cachorros latinos aí. Só que eu vivo no planeta Terra, né? Caralho, o cara me deu um tiro de doze aqui que eu fiquei até atordoado, mano. Eu vivo no planeta Terra e aqui tem cachorros. Não sei se na sua... Filha da puta. Não sei se na sua cidade aí tem cachorro, mas na minha tem. Então, desculpa aí. Será que dá pra roubar uma grana aqui, rapaziada? Dá, cuzão. Nossa, não dá, não. Mas olha que da hora. Caralho, moleque, eu sou... Eu sou mágico. Ó. Tô fazendo um bagulho de evitar, mano. Ah, seria da hora se desse pra roubar, né? Enfim, vamos lá. Eu tô com medo de morrer, rapaziada. Porque eu tô com a life... Ai! Susto, filha da puta. Tô com a life muito curta. Ó. Uh! Atira, corno, safado. Vocês viram? Não atirou. A gente tá na cozinha do bagulho. Caralho, é só atirando na cabeça, moleque. Aqui o bagulho é como? É na cabeça. Eu só atirando na cabeça. Nossa, se eu de minigun ia fazer um arregasque, hein? Onde que eu tô? Caralho, que da hora, rapaziada. Pior que aqui, se eu não me engano, essa localização aqui realmente tem... No... Já matei, já. No GTA... No GTA... Libertadores de Stories. E agora? Ai, tô voltando já? Caralho, que suave essa missão, hein? Ai, tô voltando com o avião. Porra! Vamos ver onde que a gente tá no mapa. Nossa, tamo lá no inferno lá, mano. Não tá nem mostrando. Cê é louco. Beleza, a gente tem que voltar pro aeroporto. Vou dar aquela cortadinha marota que vocês gostam, né? Firmeza, rapaziada. Já estamos aqui na... Já estamos aqui na cidade de Las Venturas. Estamos chegando no aeroporto. Bateria faca 10%. Ho, 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 moleque. Agora eu até sei... É, lógico, agora eu tenho habilitação, né? Pra... Eu tenho habilitação de avião, né? Já aprendi até a falar no rádio, já, com os malucos, mano. Ai, eu falei, aqui é o CJ pedindo... É... Permissão para pousar e tal. Falou, não, firmeza, CJ. Pousa aí no bagulho 3 aí, mano. E é nóis, tá ligado? Vai rodinha do caralho. Vai rodinha. Filha da puta. Pousar no estilo, moleque. Hi, hi. Já era. Freio, caralho. Ó. 20 conto. Respeito aumentado. Agora você pode andar com 5 manos da quebrada. Aí sim, cachorro. Na gangue, né? Ó, aproveitar o avião aqui já e... E ali pro cassino, ó. Porque abriu uma nova missão ali no cassino. Mas, como vocês já sabem, de praxe, normalmente, a gente faz só duas missões em cada vídeo. Porque senão o vídeo fica muito grande. Fechou, rapaziada? Então é isso. Tamo fazendo progresso aqui lentamente. Mas tamo... Estou ansioso pelo dia que a gente vai roubar essa porra desse cassino Calígulas aí. Que eu tô prometendo tanto pra vocês. Tá demorado pra sair. Nossa, mais uma vez eu tô pulando aqui. Os caras tão ligando. É... Ai! Não! Ah, não. Que merda, mano. Enfim, dá tempo de atender o telefone, né? Cadê? Não vão ligar de volta, não? Caralho, que fita, mano. Eu tinha certeza... Aí. Eu tinha certeza que ia dar certo o pouso, mano. Ei, what's up, mano? Ei, what's up, mano? Ei, what's up, mano? Where you move? Really? I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me? This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right, right. I'm gonna get you out of there, though, man. Oh, you ain't bigot? What do you think you are? I'm here for life. I guess I've grown used to it now. No, you're not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm too ropey. Have a nice life, bro. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Sweet. Shit. Caralho, meu irmão tá bolado, mano. Tá bolado. Ele falou, e aí, CJ? Como é que você tá, mano? Ô, cara, tá foda. Não, eu falei, e aí, é... E aí, Switch? Como é que você tá, mano? Ele falou, ah, cara, tá foda. Tô na cela aqui com dois loucos aqui, mano. E essa porra não é boa, mano. Não tô gostando daqui, cara. Tá quase chorando. Hey, calma, boy. Mr. Leone. Everybody's talking about the job you did on that same Mark's Bistro. Hey, Mr. Leone. And you took care of those three loucats. Yeah, don't force that. I'm gonna throw a little trouble along the way. You won't be here for Mr. Roden, pardon. Good boy. Good boy. Now, listen. You're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. Ah, tá. Tá, voltando ao coisa, ele falou, porra, aqui tá foda, cara. Não aguento mais, cara. Falei, não, calma aí, Switch. Que eu tô trampando aqui. Eu tô na correria aqui. Eu vou tirar você daí. Ele falou, e como é que tá Kendall, né? Que é a nossa irmã. É, você tá... Porra, mais uma ligação, mano. Ah, rapaziada. Agora sim, tamo perto do, 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 do nosso roubo aí, né? É, aí ele perguntou se eu tava cuidando da nossa irmã. Eu falei, não. Ela tá cuidando de mim. Só que, na verdade, na verdade, não, né? Que eu nem sei onde que ela tá, mano. Onde que ela tá mesmo? Minha irmã, velho. Eu não lembro, mano. Minha irmã e meu cunhado. Enfim, daí ele falando que, porra, cara, eu não... Eu não... Eu falei, não, eu vou tirar você daí, velho. Fica tranquilo aí. Calma que... Calma, relaxa, mano. Falei, não, cara. É, eu já perdi as esperanças. Eu vou morrer aqui, cara. Tenha uma boa vida aí, meu irmão. Aí fora aí, cara. Falei, switch, switch, switch. Que nem o Snake, né? Do Metal Gear Solid, né? Quem é velho aí, já jogou Metal Gear, sabe, né? Snake, snake, snake. Enfim. Aí depois, quem ligou foi o Mr. Leone, que é aquele velho lá. Falou, e aí, cara? O pessoal tá falando do seu trampo lá em... Em... Em Liberty City, hein, mano? Os caras tão te elogiando. Falei, obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Aí ela falou, e os três idiotas lá, você já deu um fim neles? Falei, sim, eles vão ficar bem longe do senhor agora. Falou, firmeza, então. É, agora você precisa ficar um pouco escondido, né? Se quiser abaixar a poeira aí, senão os caras vão vir atrás de você, mano. Porque o trampo que você fez aí foi responsa, né? Foi, né? Aí ele falou pra gente ficar um pouco afastado agora. Esperar a poeira abaixar. Falei, não, tranquilo, então. Aí na terceira ligação... Caralho, o FPS foi pra 10 ali. Deixa eu ver se tá filmando, rapaziada, senão... Fudeu. Caralho. A pessoa não tava filmando, rapaziada. Aí... Aí a terceira ligação foi o Uzi. Falando, e aí, CJ, a gente vai fazer esse roubo ou não, tio? Você tá ficando louco? Você tá me enrolando no bagulho? Não, não falou assim, né? Mas ele falou, e aí, cara? Não vamos fazer o porra do roubo, não? Falei, calma, Uzi. Eu tava resolvendo umas fitas aí. Eu tava me infiltrando no cassino, né? Que agora é aquele velho que é o dono do cassino, né? Antes era o Rose, que era aquele cuzão lá. Aquele cagão, né? E agora é o Mr. Leone, aquele velho lá. Falei, não, eu tava me infiltrando. Eu tava pegando a confiança do cara. Agora o Mr. Leone, que é o dono do cassino, acha que eu sou de boa. Que eu sou parceiro dele, né? A gente é amigo. Então a gente tem tudo agora pra dar certo no nosso... Nossa, que carro bonito, mano. Agora a gente tem tudo pra dar certo no nosso plano aí, né? Falei, ah, beleza, então. A gente se encontra no escritório. Falei, firmeza, falou. Então, rapaziada, tudo indica que... Nas próximas missões iremos realizar o roubo final. O grande roubo, né? O Heist, né? Pra quem joga GTA V aí conhece como Heist. Vamos ver. Eu vou pra lá salvar, mas o nosso vídeo fica por aqui. Valeu pra quem tá acompanhando. Um beijo na bunda, né? E é nóis. Falou, é nóis. Falou, é nóis. Nossa, só eu que pensei que ia conseguir passar ali, né? Pô, thank you, buddy. Obrigado.